e depois de cinco anos na costa leste tava na hora de voltar para casa e aí e aí e aí suíte que 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 manda é a mamãe cara ela morreu mano fala 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 pô 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 e aí galera do YouTube aqui quem fala o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal Vemme Game Droid galera e bom galera neste dia que eu trago para vocês rapaziada finalmente lançou aí o GTA San Andreas dublado versão brasileira para Android isso mesmo rapaziada lançou o GTA San Andreas versão brasileira dublado para celular e eu trago para vocês aqui nesse vídeo desde já mano deixe seu like é muito importante caso seja a sua primeira vez aqui no canal já se inscreva aqui ative as notificações não perca mais nenhum vídeo fechou bom rapaziada lançou aí eu trago para vocês gameplay aqui conferindo as primeiras impressões então desde já mano deixa o like compartilha rapaziada é muito importante seu compartilhamento ajuda demais o canal rapaziada e desde já queria deixar os créditos aí ao Nemesis FanDube beleza que é ele que é o diretor do projeto aí do GTA San Andreas dublado e também ao vôleip crédito ao vôleip na descrição que ele é o responsável é por levar trazer a dublagem do GTA San Andreas é muito querido é por todos nós games que curtem é a franquia da Rockstar é muito bacana mesmo chegar essa versão para Android e para Android para Android beleza então tá bem bacana já passem no canal deles dois beleza os dois canais estão aqui na descrição para vocês rapaziada e todos os downloads claro na descrição aí pelo site do canal tudo certinho passa lá no canal dos caras mano que é muito importante vamos valorizar o projeto deles beleza porque é muito difícil tá dublando um game desse porte né um jogo mundo aberto que o GTA San Andreas é muito querido é por todos nós games que curtem é a franquia da Rockstar é muito bacana mesmo chegar essa versão para Android dublado lançou a versão para PC e lançou a versão Android dublado aí para vocês fechou então desde já rapaziada bora conferir gameplay quem não sabe instalar mano vou deixar o vídeo aqui do vôleip lá ele ensinou no canal dele a fazer a instalação todo o processo tudo certinho para você que não sabe instalar é muito fácil fechou então rapaziada sem mais enrolação bora conferir a gameplay bora bater recorde de like nesse vídeo porque tá muito bacana rapaziada beleza rapaziada iniciamos aqui o nosso querido GTA San Andreas logo de início aqui a gente já tem os créditos a eles aqui ó Nemesis Fandube e o vôleip o Nemesis é o diretor da dublagem tudo certinho a dublagem iniciada por ele aí né é a versão de PC tudo mais e aqui o vôleip que trouxe a versão para Android do GTA San Andreas dublado mano aqui tá todos os créditos a direção edição seleção de dubladores o apoio e aqui as vozes aqui ó dos personagens NPC também né muito da hora e aqui as músicas tem algumas músicas aqui e aí é só a gente iniciar o jogo e tem aqui os créditos aqui ó para se inscrever no canal do vôleip aqui o canal dele tá na descrição rapaziada então bora conferir né sem mais delongas entramos aqui no jogo rapaziada saca só vou dar um novo jogo aqui iniciar o novo jogo aqui para vocês vocês fechou já temos aqui o jogo de Boaça então bora iniciar aqui rapaziada vou iniciar um novo jogo a música nostálgica rapaziada eu não esperava que sairia tão rápido uma versão dublada e olha só mano bora conferir mano e depois de cinco anos na Costa Leste tava na hora de voltar para casa e aí e aí o suíte e aí suíte que que manda é a mamãe cara ela morreu mano passageiro morte suas mãos parado pique de joelhos agora bruxão lá vamos mais eu fico com isso hernandes isso é minha grana mano minha grana isso é dinheiro de droga o que é meu dinheiro ei relaxa aí eu te compenso depois bem vindo ao lá caro contente de ter voltado você não nos esqueceu não foi garoto é claro que não oficial tempenny já tava até pensando porque que vocês demoraram o que é que vai com calma velho pô olha cabeça Eu avisei. Cai fora daqui, seu idiota fedido. Mexicano de merda. Ei, foi mal aí. Ô, minha mala. Ô, qual foi, caralho? Minha mala! Da hora, curti a voz do policial ali morena, hein, mano. Ficou show, hein. E como você tá, Carl? Como está sua maravilhosa família? Eu vim enterrar a minha mãe. Você já tá ligado nisso? É, eu acho que sim. Então, o que mais você conseguiu acertar rápido, Carl? Nada. Eu agora moro em Nibet-Siri, mano. Estou limpo. Correto. Não. Você nunca vai estar limpo, Carl. O que temos aqui? Esta é a arma que foi usada para matar. Um oficial de polícia há menos de dez minutos. Oficial pendente. Um bom homem, posso dizer. Você trabalha rápido, hein, Neguinho? Você sabe que acabei de sair do avião. É, que bom que encontramos você e recuperamos a arma. A arma não é minha. Não diga as liras, Carl. É, não diga besteiras, Carl. Que porra vocês querem de mim dessa vez, cara? Quando precisarmos de você, nós iremos encontrar. Enquanto isso, não tente matar mais nenhum policial. Não pode me deixar aqui. Essa área é dos balas. Eu achei que você tinha dito que era inocente, Carl. Você não mata mais. Vejo você por aí como doce, Carl. Beleza. Ah, merda. Lá vamos lá de novo. O pior lugar do mundo. Roling Heights Bolas Country. Eu já não represento a Groove faz cinco anos. Mas as bolas estão tacando... É, rapaziada. Iniciamos aqui o GTA San Andreas agora. Bora lá agora na casa do CJ. Vamos pegar nossa bike. E aí, bora chamar, né, clã? Vamos lá, então, rapaziada, na casa do CJ. Vamos ver qual é a boa, né? Vamos continuar aqui a missão. Lembrando que, se eu não me engano, tem dez missões aí dubladas, rapaziada. O jogo é a primeira beta ainda sendo lançada, fechou? E lançou pra PC. E a versão Android agora por enquanto. Então, se vocês apoiam, mano, o projeto, vocês têm que passar lá no canal dos criadores, mano. Apoiar demais o projeto aí. Deixar o like, se inscrever no canal dos caras, porque é muito show, rapaziada. Então, bora aqui na casa do CJ. Vamos ver a continuação aqui, rapaziada. Pelo menos era a minha casa antes de eu... Beleza. Bora entrar aqui com o CJ. Big Smoke. Adsense. E para como isso? O que vocês estão fazendo, Carl, Brian? Fala. Cala a boca... A mamãe vai ouvir. Mamãe, eles estão aprontando alguma coisa. Escolheu a casa errada, otário! Ei, 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 ei! Big Smoke, sou eu! Calma, calma, porra! CJ? Oh, CJ! É você mesmo, cara? Hahaha! Como é que cê tá, meu chapa? Não, velho. A minha mãe, cara. Porra. Ei, eu não sei como é que isso foi acontecer, cara. Mas eu vou atrás de quem matou a sua mãe, eu prometo. As ruas são cruéis, amigo. É que nem diz no livro. Nós somos abençoados e amaldiçoados. Que porra de livro é esse? As mesmas coisas que nos fazem rir, nos fazem chorar. Ei, mas agora a gente tem que cuidar dos nossos negócios, cara. Vamo ver seu irmão no cemitério. Vamo lá. Pesado, hein, mano? O cara perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu uma galera aqui, mano. Quer dirigir? Beleza, pode ser, pô. Pelo carro, Smoke. Você me conhece? Não vacila, mantenha a verdade e seus valores. Senti sua falta nesses cinco anos, cara. Tô realmente feliz em te ver. E aí, galera. Olha só quem eu encontrei de rolê. Carl, e aí? Bom te ver. Cara, eu não acredito que ela se foi, velho. Esse é só mais um funeral que você foge, seu palhaço. Igual do Brian. Aí, ela também era minha mãe. Parece que nos últimos cinco anos não, legal. Como é? Que porra você... E onde você pensa que tá indo? Não enche o saco. Tô indo ver o Cesar. O cacete que você vai. Você não vai se meter com eles. Você sabe que nós não gostamos... Aí, eu amo ele. Quem tu pensa que é? Pelo menos eu tenho princípios. Cara, isso te faz um americano honesto. Pô, Carl, fala pra ele. Carl, não fala merda. Contanto que ele atrante bem, se ele desrespeitar, ele já era. Quem é tu pra dizer isso? Como se fosse da sua conta. Cruzão. Tudo! O que que tu acha? Com exceção da sua mãe, tá morta? Tá tudo uma merda, cara. Aqui, deixa eu te mostrar. Tony está enterrado ali. Little Devil vem ali. E o Big Devil lá. Tá uma doideira, cara. Todo mundo atira primeiro. E pergunta depois. Pesado, rapaziada. Bala! Júlio, meu cara. 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 Precisamos voltar pro bairro, cara. É muito louco por aqui. Pegue uma bike e pedale. Se você não se esqueceu disso. Chega-me. Vamos pra cima. Primeira missãozinha aqui, rapaziada. Vamos fugir dos caras, né? Vamos simbora, mano. Isso lhe traz boas lembranças, hein, CJ? As coisas mudaram por aqui. CJ, fica olhando aqui, cara. Como tudo ficou uma merda? Eu pensei que isso aqui é a área da família. Olé. Que? São as famílias de Temple Drive. Nós não tocamos nós com ela. Eita, tomei tiro aqui, mano. Corre, corre, corre. Droga! Um carro dos balas atrás de nós. Espalhem-se! Continue, filho de... Beleza. Cadê o Family Friend, rapaziada? Cessurar toda a gameplay aqui dos malucos. Acabei com aqueles fil... Mostrei pra eles quem é o Gangster. Aqui é o Ryder, mano. Prago. Então quando você vai, Carl? Eu não sei, cara. Talvez eu fique aqui. A situação tá uma merda. O último, a coisa que precisamos é da sua ajuda. Ah, qual é, cara? Eu não vou te deixar na mão. Eu juro. Ei, vamos chamar uns passos aqui do bairro e dar uma chapada. Tá feio? Aí eu andei o dia todo. Eu tô cansado, cara. Eu alcanço vocês depois. Aí, depois vai ver a gente, cara. A gente tá em casa. Sim. E também mude essas cores, otário. E é um corte de cabelo. É embaçado ser visto com você. Pô, mano. Aí trollaram, hein? Trollaram o nosso querido CJ, hein, rapaziada? Mas, mano. Primeira missão já deu pra conferir que tá muito bacana, né? A dublagem tá muito top, rapaziada. Então vale a pena você apoiar. Vale a pena você baixar, testar, mano. Tem 10 missões dubladas. E, mano. Dependendo do apoio de vocês, mano. Os dubladores vão continuar trabalhando aí no projeto. Então, olha só. Mission Passed. Respect. Então, tá bem bacana, rapaziada. Passem no canal deles aqui. Todos os valores pra vocês no site do canal, mano. Links na descrição. Bem bacana, beleza? Lembrando que esse é o jogo original. Não é a versão Lite. Posso ser aqui um futuro próximo lance. Uma versão Lite. Mas esse é o jogo original pra vocês estarem baixando aí. Fechou? Então, mano. Deixa o likezão que é muito importante, mano. Compartilha esse vídeo. Vamos ajudar na divulgação aí o projeto desse GTA Sanders dublado. Versão no Android. Versão no PC. Muito top, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E... Tchau. E... E aí